Olá, beleza! Hoje eu vim mostrar pra vocês, agora aqui o Anjo Barreta, uuuh! Tá nem cabendo aqui na tela, que é pra vocês saberem qual que vocês vão estar investindo na hora de você comprar, porque já que lançou um antes, tem que vir alguém aqui, dar um feedback pra vocês, pra tá explicando aí qual que você deve comprar, qual que vai te atender melhor. Também fizeram a coisa o quê? De mandar um monte de nome em inglês. Ador... Adorably... 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 Blushed Naked... Blushed Naked... Sex Bomb... Ah, Sex Bomb, o que é que é? Vamos ver o tutorial pra vocês conferirem, vamos lá! Eu vou começar mostrando essas duas aqui, que pra mim elas são assim, as mais básicas, tem os tons mais neutros. Começando por essa aqui, que é Blushed Nude, eu já fiz até um tutorial, né, com ela. Eu vou deixar aqui no card e no box de informação. Ela lembra muito a palheta Naked 3, pra quem não sabe, é uma palheta importada, caríssima. Ela tem uns tons bem clarinhos, mais rosados, tem os tons opacos até os cintilantes. Bom, gente, essas aqui são as quatro primeiras tonalidades, ó. Tô procurando aqui uma luz que favoreça pra mostrar o tom real, porque aqui pessoalmente tá super pigmentada. Esses dois aqui são opacos e esses dois aqui são cintilantes, mas a pigmentação é mara e eu não tô utilizando fixador. E eu vou mostrar pra vocês os tons mais escuros que tem aqui nessa palheta, né, que dá pra você também brincar, fazer uns degradê. E tá aqui, gente, as tonalidades mais escuras dessa palheta, são mais cintilantes, mas são super pigmentados. Ó, essa aqui é a palheta, pra mostrar bem de pertinho pra vocês, ó, as tonalidades. E eu já tenho uma maquiagem completa, assim, com ela, sabe, de olhos, que é super coringão se você quer se jogar nela. Essa outra aqui básica, que é a nude, né, o nome já diz, é uma palhetinha bem nude, ó. Ela puxa mais pros tons, assim, mais quentes aqui no início e depois uns tons, assim, mais coringos, fechados. Esse marrom também é um marrom muito acinzentado, que também dá pra fazer contorninho. Tem o dourado e o bronze, que é assim, pra quem tem a pele morena, fica super bacana. E eu preciso mostrar a pigmentação desse dourado aqui, gente, olha isso. Ele é super, super dourado e eu amo essa tonalidade. Gente, ó, peguei aleatório aqui na palheta, essas quatro cores, que são as que mais me chamaram atenção. Vou mostrar aqui bem de pertinho, olha, gente, é super, super pigmentada. Então aqui, ó, só pra fechar, essa aqui é a palheta, ó. São esses tons que ela tem. Separei também essas duas aqui, que são super intermediárias, gente, que dá desde pra fazer maquiagem basiquinha, se abre mais coringas, também dá pra fazer aqueles maquiagens mais ousadas pra noite, bem pá, que a gente gosta. Vou começar por essa aqui. Essa aqui é a palheta Glamour. Olha, ela tem esse tom aqui meio vinho, que fica perfeito pra fazer côncavo. Essas são as cores que eu mais gostei na palheta, que é esse vinho opaco, o preto opaco, o branco cintilante, o dourado, assim, com um tom mais de champanhe, sabe? Esse marrom aqui bem quentinho pra fazer o côncavo. Inclusive, é o único marrom quentinho que eu achei em todas as palhetas. E esse marrom aqui mais fechado, só que ele também tem cintilância, então dá pra fazer um olho super bacana. A próxima é a Natural, que pra mim foi, assim, a mais bonita de todas, porque ela tem os tons mais clarinhos, mas também tem muito tom fechado bonito. E ela tem esse tom aqui, ó, que eu não sei se a câmera vai conseguir pegar perfeitamente. Ele parece um branquinho, mas quando você aplica ele é tipo um champanhe puxado pro dourado. Eu já utilizei essa sombra aqui como iluminador facial. Ó, esses são os tons da palheta. Esse aqui que eu falei pra vocês, que eu já utilizei como sombra iluminadora. Esse preto não é um preto opaco, é um preto mais com glitter, que fica ótimo pra fazer um olho total black. Esse tom de vinho também tem um pouquinho de cintilância. E olha só, esse dourado com esse bronze também fica perfeito. Eu já fiz um olho também, que bagunça! Tem uma maquiagem com esses tons aqui de sombra. E esses aqui que são bem clarinhos, ó, não sei se muito vai dar pra ver no vídeo. Esse aqui é opaco e esse tem um pouquinho de cintilância, que é ótimo pro dia a dia, pra fazer um olho bem clarinho, bem discreto. E, ó, tentar mostrar pra vocês a palheta bem de pertinho, pra vocês analisarem bem as cores. Esse aqui, ó, olha a pigmentação, gente. Agora vamos dar pra vocês as palhetinhas mais escuras, pra quem gosta de um olho mais dramático, ou até mesmo um olho mais colorido, com cores mais fortes, né, mais vibrantes. E também quem curte, né, as cores mais frias, uns tons mais acinzentados, dá pra se jogar nessas palhetinhas aqui. Vou começar por essa aqui, que é a Sexy Bomb, que é até que eu fiz esse olhão aqui mais escuro hoje. Mas ela tem uns tons bem clarinhos, ó, bem acinzentados. E tem esses tons aqui, ó, bem brilhosos, ó. Acho que agora, batendo a luz aqui, eu consigo mostrar melhor pra vocês as tonalidades, ó. Então tá aqui, gente, o swatch das cores. Olha que lindas, lindas, lindas. Hoje eu tô utilizando esse tom aqui de verde com preto opaco e esse branquinho pra iluminar, ó. E ela é bem ousada, tá? É mais pra quem gosta de um olho mais dramático, mais escuro, aí você se joga nela. Agora essa aqui, que é a Adorable. Adorable? Ah! Esse tom aqui, ó, essa aqui é a penúltima. Essa é bem colorida. É pra quem gosta de fazer mesmo um olho, brincar com cores. É azul, é verde, é vinho, é champanhe, é marrom. Ela não contém preto, ó. Mostrando agora bem de pertinho pra vocês, ó. Esses tons aqui, esse, 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 são opacos. E esses aqui, ó, são super cintilantes. Eu acho que pra você investir só nela não é muito bacana. Acho que ela é uma paleta, assim, pra agregar, né, a sua necessaire. Ó, essas foram as tonalidades que eu mais gostei, porque esse aqui é um tom mais bordô. Aquele azul metalizado que tá lindo, verde também, ó. Esses aqui, que dá pra fazer também palpebra da luz, que fica o luxo, glamusa, fuscação. E olha, gente, é muito linda as cores. Mas como eu disse pra vocês, é mais uma palhetinha pra agregar. E por último essa palhetinha aqui, que é a palheta Smoke. Ó, ela é super bacana também. A palheta Smoke, ela conta com muitas sombras cintilantes. Muitas. E também a maioria predominando em tons frios, né. São cores mais fechadas. Fiz aqui, então, o swatch pra vocês, pra mostrar. Essas quatro cores aqui são opacas, ó. E atendem super bem pro dia a dia. E essas outras aqui são mais escuras e super, super cintilante. E, ó, mostrar mais uma vez aqui pra vocês, ó, a palhetinha. Ela é mais pra quem gosta de tons frios mesmo. Então, se vocês querem saber, assim, uma opinião minha, e a que eu mais gostei foram essas duas aqui, ó, a Natural e a Glamour. Qualquer uma delas vai atender você super bem, porque contém preto, contém dourado, contém marrom, contém também esses tons, assim, mais de vinho, sabe. Então dá pra você fazer vários looks com uma só palhetinha. Então já clica em gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrito. Arroba canal beleza que inspira é o meu Instagram. Não deixa de me seguir também nas redes sociais. No final do vídeo tem sempre aqueles vídeos sugeridos aqui, ó, pela telinha que eu fico sempre aguardando você clicar pra gente continuar super conectada. Tô mesmo esperando aqui só você clicar nos outros vídeos. Também tem aqui meu rostinho aqui, ó. Que é só você se inscrever no canal se você ainda não faz parte do time das Carolettes. Já clicou? Ah, então tá bom. Beijo! Tchau! Tchau!